E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo do canal e eu quero fazer a seguinte pergunta aí logo de começo Quem aí não é ansioso pra montar um aquário e já colocar seus peixinhos aí dentro do aquário? Pessoal, eu mesmo sou um que, cara, se eu montar um aquário eu quero logo em seguida colocar os peixes Isso é certo? Não é certo Mas tem a maneira certa de você colocar seus peixes no mesmo dia que você montou seu aquário Então assim, eu vou estar explicando, pessoal, algumas formas de você acelerar a biologia do seu aquário Que pode dar certo e, pessoal, tem que ser da maneira correta Tem muita gente aí que indica colocar certas coisas no aquário pra biologia ser formada mais rápido Mas talvez isso daí não dê certo Eu vou estar explicando aí nesse vídeo A maneira mais confiável, pessoal, de você colocar seus peixes no mesmo dia Colocar a mídia usada dá certo? Ó, dá certo Mas tem lá como fazer direitinho, eu vou estar explicando nesse vídeo, tá? E pessoal, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho pra receber notificação aí dos novos vídeos quando for lançado Isso me ajuda bastante Quem é... quem tem mais tempo aí no canal Sabe que esse canal, pessoal, não é voltado à fonte de renda É porque é um hobby que eu gosto bastante E esses vídeos é pra ajudar vocês Eu não tenho interesse de ganhar patrocínio de marca nenhuma Porque eu não quero pé preso em marca Eu quero falar o que eu penso, eu quero falar o que eu acho Eu quero falar o que os produtos me proporcionam Então, assim, eu pago pelo produto e eu tenho a liberdade de falar Presta, não presta, pra mim deu certo, pra... ou não deu certo É isso que é o meu canal, pessoal Beleza? Pessoal, hoje em dia, os brasileiros A grande maioria deles, hoje em dia, tem acesso à internet Tem acesso a informações mais fácil, né? E uma grande parte das pessoas, antes de entrar no aquarismo Felizmente, pessoal, eles estão pesquisando sobre o assunto na internet E acham bastante conteúdo Então, eles vão pra uma loja com a informação, assim, mais certa, né? E o que que acontece? A pessoa vai lá na loja, compra o aquário Chega em casa, monta, coloca o condicionador de água, ajusta a pH E o que que acontece? Bate aquela ansiedade de colocar os peixes dentro do aquário E o que que acontece? Tem muita gente que fala que se você pegar a mídia de outro aquário Já ciclado, você está levando colônia de bactéria Tá dentro do aquário e tá adiantando o processo dele aí de ciclagem Aí a pessoa, pessoal, quer colocar os peixes no mesmo dia O que que acontece, pessoal? Aí essa pessoa, né? Iniciante, vai lá na loja e fala com o cara assim Ó, você tem como me arrumar um pouquinho de mídia Já com bactéria colonizada Pra mim comprar os peixes e colocar no meu aquário? Pessoal, é o seguinte Se você coloca mídia Vera no seu aquário Você ainda não tem o aquário estável Então isso aí ainda pode dar uma variação E matar os peixes Então não recomendo Eu particularmente não recomendo vocês Colocar a mídia de uma loja dentro do seu aquário E colocar peixes logo em seguida Por quê? Porque pode vir sim a matar os peixes Acelera o processo Acelera Tá? É... Isso... Tenho certeza que isso funciona Acelerar o processo Mas não que você pode inserir os peixes no mesmo dia É... Eu vou explicar, pessoal Isso assim, pessoal, que eu vou falar agora É... Um conselho, tá? Nunca vá a uma loja E usa mídia usada de loja Por quê? Pode ter bactérias ali naquelas mídias Que seja prejudicial ao seu peixe, né? É... Como você pode estar levando ali Ictil pra sua casa É... Doença do algodão Tem várias bactérias Que você pode estar tirando de um aquário de loja E levando pro seu aquário limpo Aí depois infessa o seu aquário E te dá dor de cabeça Né? Então assim Esse é um ponto que não compensa Você pegar mídia usada de loja Pra acelerar seu aquário Mas... Mas as mídias usadas, pessoal É... O que que acontece? Você pode pegar as mídias colonizadas na loja E você simplesmente tá adicionando sujeira dentro do seu aquário Simplesmente isso Por quê? Pessoal, as mídias biológicas Pra manter as bactérias As bactérias precisam de um fluxo de água Com oxigênio constante Então assim, elas vivem esse oxigênio Durante um curto período, pessoal Vou dar um exemplo Você foi lá na loja Pegou as mídias O vendedor colocou no saquinho É... Pessoal, chegou em casa Colocou no filtro Talvez o seu trajeto Talvez o tempo de você chegar até a sua casa Você já matou as bactérias E... Isso daí não ajuda você ali na ciclagem Ajuda, entre aspas, de uma certa forma Como você tá introduzindo mídia suja dentro do seu aquário Né? Sem a colônia de bactéria Isso aí vai gerar... É... Alimento pra formar uma nova colônia de bactéria Um aquário novo Você tem que colocar um estágio de bactéria Pra ele colonizar E a sujeira, né? As mídias vêm com fezes de peixe Urina de peixe Então aquilo ali vai gerar amônia Vai gerar as coisas Pra começar a dar o estágio de bactéria Então, pessoal Muitas das vezes As pessoas vão até a loja No trajeto Já não tem biologia nas mídias E simplesmente Tá levando a sujeira pra dentro de casa Tá? Outra coisa que vale atentar, pessoal Loja nenhuma vai falar Ah, se o peixe ficar aqui na loja mais de 3 meses Ele pega certo tipo de doença Nenhum vendedor de loja Vai falar que o aquário dele não é 100% saudável Então, assim Vale a pena não Trazer mídia velha Pra dentro de casa Pro seu aquário novo Júnior Então, quando vale a pena A gente pegar uma mídia usada E colocar no nosso aquário novo? Pessoal Quando a gente já tem um aquário montado em casa Ciclado, né? É estável E a gente sabe Que aquele aquário É um aquário saudável A gente sabe a qualidade de água A gente sabe que não tem bactérias ali Que vai prejudicar o peixe Aí sim vale a pena Você montar um aquário Pegar um pouco de mídia Do seu aquário antigo E colocar na sua filtragem do aquário novo Aí sim A tirada da mídia E colocada no aquário novo É muito rápido Você não perde as colônias de bactéria Ela dura ali alguns minutos fora da água Tá? Então você pode retirar Um pouco de mídia usada Do seu aquário velho E colocar no aquário novo E isso vai adiantar muito No desenvolvimento da sua biologia Dentro do aquário Lembrando, pessoal Que se você pegar a mídia lá E colocar no aquário novo E você não alimentar as bactérias Elas morrem também, tá? Então assim É bom você jogar um pouquinho de ração na água Não tem peixe Mas mesmo assim Joga um pouco de ração na água Pra você alimentar as suas bactérias Beleza? Que as bactérias anaeróbicas Elas são encontradas no substrato Tá? É uma bactéria diferente Encontrada dentro do filtro Mas ela carrega essas bactérias também E ajuda a estartar o substrato Aí seu aquário com o tempo Vai ficando mais estável Mais rápido Então, pessoal Você tem um aquário montado Ciclado Que tem água saudável Na sua casa Usa as mídias Usa as mídias desse aquário seu No aquário novo Que aí você vai estar sabendo Que você não está inserindo doença No seu aquário Beleza? Não aconselho pegar a mídia em loja Ah, se o vendedor te falasse Ah, eu te dou um pouco de mídia Pra você poder colocar os peixes hoje Que não sei o que que tem, pessoal Você pode chegar em casa Com a mídia sem bactéria Levando apenas sujeira Você pode estar levando doença da loja Pra dentro de casa Pro seu aquário novo Você pode estar colocando os peixes E o aquário não está estável ainda Não ter a biologia necessária Pra manter a quantidade de peixe que você comprou E acabar morrendo E se o aquário novo, pessoal Não insere muito os peixes de uma vez Espera alguns dias Vai olhando Vai observando o seu aquário Vai comprando os peixes de pouco a pouco E colocando no seu aquário Beleza? De preferência Quarentenar os peixes Antes de continuar o assunto, pessoal Espero que essa parte tenha entendido Dos riscos E de como você não corre o risco De estar utilizando essa forma De ciclar o aquário Deixa seu like aí Quem já entendeu Se inscreva no canal E pessoal Qual a maneira Mais confiável De eu montar um aquário E colocar os peixes No mesmo dia? Vou estar falando agora Primeira que eu vou estar falando agora Eu vou falar de uma maneira Que as pessoas utilizam muito E recomendam muito Mas eu particularmente Não recomendo Eu vou falar o porquê Eu não recomendo Beleza? Mas primeiro vamos lá Como eu posso montar um aquário E colocar os peixes No mesmo dia? Como eu falei no começo do vídeo Pessoal Falo de marca Se o produto realmente for bom Eu pago por aquilo E eu dou minha opinião sincera Beleza? O pessoal vai pensar Nossa, mas tem que usar produto Tem que gastar dinheiro Pessoal É baratinho Não é um produto caro E vale a pena Principalmente Para quem é ansioso De colocar os peixinhos No aquário Pessoal Eu recentemente Usei de novo Porque esse aquário Que está aparecendo no vídeo Deve ter mais ou menos Uma semana de montado E eu troquei o substrato Por isso eu voltei A utilizar esse produto Beleza? Pessoal Não estou com esse produto Aqui na mão agora Para me ler As especificações Para você Detalhada Mas eu estou falando Pessoal Do Stabilite Da Siquem Como que é esse produto? Pessoal Ele contém bactérias benéficas Que ajudam a colonizar As bactérias No seu filtro E no substrato Pessoal Pessoal Funciona Funciona sim Muito bem Eu nunca tive perca De peixe Utilizando ele Eu já fiz outras montagens De aquário E utilizei Assim Nunca perdi peixe Por pico de amônia Por alguma coisa aí Durante o período Da ciclagem Beleza? Como que funciona? Pessoal Montou o aquário O primeiro uso Você vai usar Uma quantidade Um pouco maior Do recomendado Na bula Especifica Direitinho Tipo Uma tampinha Para cada 80 litros De água Aí você vai usar Quando você for usar No segundo dia Vai estar lá Uma tampinha Para cada X litros De água Então pessoal Vai aumentando A quantidade De água E diminuindo A quantidade De produto E assim O produto Pessoal Rende muito Dá para você ir Dependendo Da quantidade Que você comprar Você cicla Vários aquários Usando um vidrinho Porque você usa Muito pouco É uma É uma coisa Muito concentrada E muito boa Usando então Estabilite Pessoal Da Siquem Você pode sim Estar colocando Os peixes No mesmo dia E é muito mais seguro Do que você pegar Simplesmente Mídia Já colonizada A bactéria E colocar No seu aquário Porque Vai ainda demorar Um pouco A colonizar A bactéria No seu substrato Já com o produto Você tem Uma estabilidade Do aquário Muito melhor Muito mais segura Então assim Eu paguei Por esse produto Tá pessoal Eu uso Utilizei Continuo utilizando Quando preciso E assim O produto É bom Ele fala Que você pode Colocar os peixes No mesmo dia E realmente Eu sempre coloquei Peixes No mesmo dia E nunca tive Problema O aquário Sempre estabiliza Muito rápido Pessoal E você vai usar Ele aí Em média Eu acho que Sete dias Se eu não me engano Né Como eu falei O primeiro dia Uma quantidade Maior de produto E depois vai Reduzindo a quantidade De produto Durante os dias Que for passando E se eu não me engano É uma semana Né Sete dias aí Você utilizando o produto Depois O aquário Está estável Tem outras marcas De acelerador biológico Pessoal Mas eu não posso Falar se é boa Ou se não é Porque eu não utilizei Ainda Tá Eu não sei Se promete Se cumpre O que realmente Promete Eu sei Que o estabilite Da Siken Eu utilizo E deu certo Beleza Estou falando Da marca Pessoal Mas eu paguei Por ela Siken Não me deu nada Como Os outros vídeos Tudo que eu falar Para vocês Eu paguei E testei Por isso É muito importante Pessoal Que você se inscreva No canal Para me incentivar E estar fazendo O vídeo Para vocês E manter Esse padrão De canal Porque eu não Quero canal Com fonte de renda Minha fonte de renda É outra É o canal É porque eu gosto Do hobby Beleza Se inscrevendo Já me ajuda Bastante E pessoal O segundo modo Para ciclar um aquário O terceiro modo Quer dizer Para ciclar um aquário Mais rápido Que as pessoas Geralmente Fazem É o seguinte Eles vão Até uma farmácia Comprar amônia E joga no aquário Tá Mas o que que acontece Eu estou em vários grupos De aquarismo Pessoal Eu tenho alguns grupos De aquarismo também Alguns vídeos Tem o link aí Na descrição do vídeo Dos grupos Mas as vezes Mas as vezes Eu esqueço De colocar Beleza E o que que acontece Vejo muita gente Mandando vídeo E falando assim Olha Eu usei amônia E o que que acontece Já passou dos 30 dias E minha amônia Está super alta É Não abaixa É O que que eu faço O que que eu tenho que fazer Pessoal Infelizmente É retirar a água E começar a ciclagem De novo Por que pessoal É As pessoas falam assim Ó Vai lá na farmácia E compra amônia E joga no aquário Que isso daí Vai reduzir o tempo De ciclagem Mas a pessoa Não especifica Pessoal Gota por litro Quantidade que a pessoa Deve colocar E acaba Colocando muito Isso daí Gera anos aí Para colonizar Bactéria E começar A ciclar E talvez A concentração De amônia É tão alta Que nem bactéria Nasce ali Então assim É Eu não recomendo Esse método Tá Não tem como Eu falar assim Ó Você tem que pingar Duas gotinhas de amônia A cada Quinze litros de água Pessoal Eu não vou falar isso Porque eu não tenho Estudo ali Que comprova aquilo Eu não tenho Teste pessoal Que comprova aquilo Então eu não posso Te indicar a quantidade Por litro de água E as vezes A pessoa coloca em excesso E acaba não conseguindo Ciclar o aquário Perde meses aí Da ciclagem Porque Alguém falou Que amônia serve Para ciclagem E acaba Atrapalhando Então esse é um método Que eu não recomendo O que eu recomendo Colocar um pouco De ração Na água Ligar a filtragem Deixa batendo E ciclar O aquário Dessa maneira Quando a gente Não tem pressa Tá pessoal Essa daí Você tem que deixar Trinta dias Ciclando no aquário Ou pessoal Pegar um peixinho Um pedaço De peixe morto Que a gente compra No mercado mesmo Colocar no aquário Deixar ali alguns dias Depois tirar o peixe Isso vai gerar amônia Também Vai gerar o alimento Para a bactéria E vai colonizar Seu aquário Tá Não tem como Você ciclar um aquário Sem você colocar alimento Para as bactérias Senão elas não crescem Então ou joga a ração Ou coloca um pedacinho De peixe morto Ou coloca um pedacinho De camarão Também Tá Dentro do aquário Aí sim Você vai acelerar um pouco O processo Da colonização De bactéria Porque contar com a sorte Que o aquário Vai dar amônia Do dia para a noite Né Num período mais curto Sem jogar nada Para estartar Pessoal É quase impossível Tá Então Ou eu uso Ração Ou uso um pedacinho De peixe Ou uso um pedacinho De camarão Agora E a uma farmácia Comprar produto De uso humano E colocar num aquário Eu não coloco Tá Isso é uma coisa minha E eu vejo várias pessoas Fazendo isso E assim Não conseguindo ciclar Seu aquário E perdendo muito tempo De ciclagem Pessoal Pessoal O canal aí com 5 meses Tá batendo 700 e poucos inscritos Isso pessoal É um número muito satisfatório Para mim Tá Apenas 5 meses Já 700 e poucos inscritos É Para alguns pode ser pouco Mas para mim É bastante Estou gostando do desempenho Do canal Agradeço a vocês aí pessoal Por estar se inscrevendo Deixando seu like Me incentivando a manter o canal Tá O mais puro possível Sem puxar saco de marca É Falar o que realmente Acontece Sem querer ganhar dinheiro em cima Né Ajudar os aquaristas aí Iniciantes E pessoal A gente vai sempre ser iniciante No aquarismo Por quê? Tem diversos tipos de aquário E quem começa no aquarismo Nunca quer só um aquário Tá Então a gente está sempre constante Aprendizado aí um com o outro Eu não sei de tudo Mas o que eu sei Eu tento passar para vocês aí Da melhor forma possível Pessoal Se inscreva no canal Deixa seu like Ativa o sininho Para receber notificação aí Dos novos vídeos E até o próximo vídeo Muito obrigado E valeu E valeu